Melodia 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 Muzica 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 A vener de la Sibiu, porque não é isso, a gente se senta bem, fracelor. Eu lhe vi do Crici, meu fratele, que eu me disse com nós. A vener de la Sibiu, porque não é isso, 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 não é isso. A vener de la Sibiu, porque não é isso, 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 não é isso. A vener de la Sibiu, porque não é isso, não é isso. A vener de la Sibiu, porque não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Vá-tum, 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 vá! 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 Vá-tum, vá-tum, vá!